Quatro pessoas presas e um menor apreendido. Todo mundo suspeito de vender drogas num condomínio da cidade. Assim que foi abordado, o adolescente tentou fugir. Mas fugir da polícia é fugir do capeta. Aí o que acontece? O capeta pegou ele. Os homens da lei pegou. Depois de uma conversa, ele indicou quem seria os donos das drogas. Conversa boa que a polícia deve ter tido com ele, hein, Helena? Pertonga de quem? Vai dizer, não, a droga é de fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de todo mundo. A Michele Pacheco vai contar como foi essa ação da polícia. Balança aí. Foi uma denúncia anônima feita pelo 181 que levou a polícia militar a um condomínio no bairro Araci, região leste de Juiz de Fora. A informação era de que havia movimento de tráfico de drogas dentro de alguns apartamentos. Os militares foram conferir. Quando chegaram, eles viram um adolescente de 17 anos correr em direção a uma área de mato que fica nos fundos do condomínio. O garoto foi abordado e confessou ter escondido uma barra de maconha no matagal. Ele disse também que colocou num vaso de plantas, num dos corredores, três tubos de lidocaína. Tudo isso teria sido feito a pedido de dois rapazes que estavam dentro de um dos apartamentos. Os militares tentaram entrar no imóvel, mas ninguém abriu a porta, que teve que ser arrombada. Esse vídeo, feito pelos PMs, mostra os vestígios de tráfico encontrados no local. A residência no bairro Araci, dois indivíduos homicidados com vários objetos atinentes ao tráfico de drogas, os arates, invólucos plásticos também, resquícios de droga e indolação de drogas. Os dois jovens foram presos e o adolescente foi apreendido. Quando os militares deixavam o condomínio, viram que um casal chegava de moto. Ao ver os PMs, eles tentaram fugir, mas foram abordados. No apartamento deles, os militares encontraram uma barra com cerca de um quilo de maconha. O casal também foi preso. A Polícia Civil vai investigar se há ligação entre todos os presos e o garoto apreendido ou se eram grupos diferentes ligados ao tráfico de drogas. Michele Pacheco para o Balanço Geral. Obrigado, Michele, pelas informações. Aí os homens da lei, meu amigo. O cara bom que vai fugir, o adolescente, aí ele é menor, vai fugir da polícia, vai pegar, vai pegar, os homens da lei, não dá ponto sem nó. Aí acaba todo mundo preso, olha lá. Quatro presos e um apreendido.